Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Como eu falei no episódio passado, que foi o de balanço de 2020, eu acabei assistindo muita coisa em 2022. Ao todo, eu assisti 57 filmes com lançamento comercial no Brasil em 2022. E, olha, foi bastante lançamento, assim, né? Como eu falei no episódio passado, eu assisti 132 filmes. Não exatamente metade, mas quase metade foi lançamento. E desses 57, quase metade foi cabines, que aí vocês podem ouvir dois episódios anteriores, onde eu ranquei todas as cabines e falei delas lá, né? E foi bastante produtivo, porque desses 57 filmes, eu gostei de uns 45. Mas eu não vou ficar falando de tudo, porque a gente não tem tempo pra isso. Eu montei o top 20 e vou falar brevemente sobre cada um, assim, do 20º até o 1º lugar. Eu não vou incluir os filmes que eu vi em cabine, porque eu falei deles no episódio de ranqueando cabines, como já disse. Mas saibam que, né, se fosse um top 20 geral, Marte 1 estaria no top 10. Carvão, Mar de Dentro e Paloma entrariam no top 20. Então, eu não vou falar deles aqui, porque eu já falei alguns episódios atrás. Então, acabo colocando três filmes que acabaram entrando por causa disso, né? Lembrando que eu tô falando de lançamentos de 2022 no Brasil, no circuito comercial. Eu não me recordo se Titânia se encaixa, então eu não vou incluir. Assim como tem outros filmes também que eu fiquei meio na dúvida e eu acabei deixando de fora, né? Mas se Titânia estivesse aqui, estaria no top 3 com certeza, porque eu adorei esse filme doido. E também a ordem do ranking é bastante arbitrária e, assim, provavelmente já vai estar diferente do post que eu fiz no nosso Instagram, que é o arrobafilme.da.semana, sigam a gente lá. Porque toda hora eu tô mudando e, às vezes, eu tava seguindo uma linha de pensamento pra roteirizar o episódio e quis me manter nela. E aí, quando eu vi, mudou as ordens. Enfim, é apenas ilustrativa essa ordem, né? E, assim, de todos esses filmes, eu recomendo todos eles, porque eu tô me dignando a falar um pouquinho deles. Então, eu não ia, nesse episódio de melhores do ano, ficar falando de um filme que eu gostei em médio ou que eu não gostei, né? Então, são todas ótimas recomendações, independente do lugar que eles ficaram no ranking. Começando pelo vigésimo lugar, o último dessa lista de hoje, né? Mas, como eu falei, não significa que é o que eu menos gostei no total. Ele é apenas o último da lista de hoje, mas todos os filmes são bons. Então, em vigésimo lugar ficou Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Assim, né? Foi um pouquinho decepcionante perto do primeiro filme, mas não foi decepcionante perto do que a Marvel nos entregou esse ano, né? Então, assim, eu achei Pantera Negra o melhor lançamento da Marvel desse ano. Ele tenta fazer coisas demais. Não em tempo de menos, isso que é o pior. Ele tem uma duração extrapolada, que dá pra sentir que ele é longo demais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem tramas paralelas demais. Enfim, né? Ele tem uma estrutura meio esquisita. Ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ele meio que se perde. Ele quer ser uma homenagem. Ele quer fazer a crítica dele. Ele quer criar um vilão que você consiga entender as motivações dele. Ele quer apresentar uma nova heroína, por mais que é uma personagem que já estava no universo. Mas ela como heroína agora é novidade. E aí, tem outras tramas para elas que se desenvolvem. É muita coisa, eu achei, sabe? Eu acho que se o filme tivesse focado em metade dessas tramas, talvez ele teria sido mais eficiente. Talvez ele tivesse 20 minutos a menos. Mas, mesmo assim, eu gostei dele. Eu me diverti naquelas duas horas e meia que eu fiquei presa no cinema vendo ele. Então, fica aí a recomendação, né? A Pantera Negra vai chegar no começo de fevereiro no Disney+, e por enquanto ele está naquele limbo que em alguns lugares ele está no cinema, em outros não. Avatar meio que expulsou ele do cinema. Então, daqui a pouco chega no Disney+, para quem quiser ver. Em 19º ficou Chico e Teco, Defensores da Lei. Foi uma grande surpresa esse filme. Eu não dava nada para ele. Quando eu vi o trailer, eu pensei, nossa, isso vai ser muito ruim ou muito bom. E que bom que foi bom. Eu achei divertidíssimo. Assim, eu estou um pouquinho cansada de humor baseado em propriedades intelectuais, em conhecimento prévio de cultura pop, em coisas que vão ficar datadas em pouco tempo. Mas, eu perdi tudo com Sonic Feio, sabe? Valeu a pena o filme só por ele. E o filme tem umas sacadas legais. Ele ensaia uma crítica, mas ele meio que fica nisso. Mas, enfim, é divertido. Tem o Sonic Feio. É outro filme que está no Disney+. Próximo da lista, em 18º lugar, eu coloquei Justiceiras, um original Netflix. Eu vi muitas comédias adolescentes esse ano. Todas elas têm algum mérito, mas essa daqui foi a única que conseguiu entrar no top 20. Eu falei mais dela no episódio 137. Tem várias referências a clássicos do gênero, enquanto ela cria uma identidade própria. Ela tem uma estética muito legal. E ainda tem uma vibe meio de suspense. Tem um monte de plot twist, assim, no terço final. Talvez ele tenha uma meia hora a mais do que ele deveria, mas isso é um sintoma de filmes de streaming atualmente. Mas, mesmo assim, eu achei muito divertido. Gostei bastante e entrou aqui. Resolvi deixar Avatar 2 em 17º lugar, mas, sinceramente, sim. Se eu não tivesse visto ele no cinema, talvez ele estaria mais baixo na lista e nem entraria no top 20. O James Cameron, ele é ótimo em contar histórias, em usar todas as mídias, todas as ferramentas do cinema pra contar a história dele. Por mais clichê que elas são, e elas sempre são, as histórias dele, é só olhar os filmes anteriores e olhar Titanic, são histórias simples e isso não é ruim, sabe? Um roteiro simples, uma história simples, não significa que é um filme fraco. Mas, assim, o Avatar 2, em questão de roteiro, ele cai em alguns vícios, ele cai em alguns clichês antigos do diretor, sabe? Então, tem umas horas que fica, ai, de novo isso. Nossa, quanta gente! É que uma coisa que eu tenho nesse filme é, quanta gente tem nesse filme, quanto personagem tem. Tinha uma hora que eu tava meio que perdida, apesar que o design dos personagens é muito bom, em nenhum momento eu fiquei perdida em questão de saber quem é quem, o que já aconteceu em outros filmes com pessoas de verdade. Se tem dois carecas com uma cara meio brava, eu acho que é a mesma pessoa. Aconteceu isso em Broadchurch, tem dois personagens carecas que eu achava que era uma pessoa só. Ai, no final, que é uma série de suspense, né? Tem uma revelação que envolve um dos carecas e eu fiquei... Mas tem dois carecas? Eu achava que só tinha um. Então, assim, né? Precisa ter um bom design de personagens pra eu não me perder. E Avatar tem. Tem muita gente, mas todo mundo é muito fácil de diferenciar. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente pra eu me importar com todos aqueles dramas, sabe? É um filme um pouco inflado, talvez. Talvez... A história dele é simples. Se fosse ainda mais simples, talvez fosse melhor. Mas o filme é um espetáculo visual. Que nem eu disse, o James Cameron sabe usar os elementos pra contar a história, pra te guiar naquele universo, pra te imergir naquele universo. Eu assisti em 3D no cinema, na melhor sala que tinha aqui em Bauru, e assim, foi uma imersão ótima. Eu fiquei que nem criança no 3D, pegando as coisas, vindo na minha direção. Então, assim, a experiência de ir no cinema foi ótima. Foi a melhor que eu tive em anos. O filme é legal, mas eu senti um pouco a duração. Eu dei uma cochilada, porque eu fui numa sessão 10 horas da noite, que era a única sessão legendada na sala de som cheia de 9 horas. Então, eu acabei cochilando porque eu sou uma senhora, né? Eu durmo cedo. E porque tem uma hora que ele fica um pouco parado. Então, assim, né? Foi o momento certo que eu dei uma dormida. Mas é isso, né? Fica aí a recomendação. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no cinema, vão ver no cinema. Se tiverem a oportunidade de ver em 3D, vejam. Mas, uma vez em casa, o filme perde um pouco do encanto dele, porque muita coisa está atrelada nessa coisa de tecnologia e de experiência e tals. Mas é isso, né? Falei muito de Avatar. Agora, vou ter que correr com as outras coisas para não extrapolar meu tempo. Em 16º, ficou uma comédia alemã, que veio direto para a MV, que é O Homem Ideal, com o Dan Stevens, do Downton Abbey. Eu falei dele no episódio 129. É sobre uma cientista que, para conseguir financiamento para o seu projeto, precisa ser cobaia de um pessoal de um outro projeto, que estão testando robôs, companheiros hiperrealistas. Esse filme tem umas reflexões interessantes sobre relacionamento e sobre nossa relação com tecnologia. Mas, enquanto eu reclamo que alguns filmes se arrastam, eles são mais longos do que deveriam, esse aqui é mais curto do que deveria. Ele correu um pouco, assim, no final e ele termina. E eu só queria só mais cinco minutos, para o final ficar um pouquinho menos ambíguo do que ficou. Mas, enfim, mesmo assim, é um ótimo filme. Em 15º lugar, Nada de Novo no Front, um filme alemão. Também, olha só, dois seguidos. Ele é o escolhido para representar o país no Oscar de filme internacional. E ele tem chances reais de ganhar o prêmio. Ele está na shortlist, ele ganhou vários prêmios. E fala sobre um tema... Não é tão atual, é um filme de segunda guerra, mas é um tema atual sobre como guerras são inúteis e apenas serve para traumatizar toda uma geração de jovens e para jovens morrerem e para nada fazer sentido no final, porque não existem vencedores numa guerra, né? Então, tem isso. É um filme muito forte. Então, assim, não é para todo mundo. Ele tem bastante violência. Ele usa para chocar, mas ele também usa para mostrar como a guerra é basicamente um moedor de carne. Então, ele tem essas cenas bem chocantes, mas ele tem um ponto a provar e ele meio que prova, né? Assim, foi de todos os filmes antiguerras que eu vi, ele acho que um dos mais eficientes em realmente mostrar o quão inútil é uma guerra, né? E como as pessoas sofrem. De uma maneira não muito glorificada, porque tem vários filmes de guerra que vão mostrar os horrores da guerra, mas eles acabam tendo, assim, uma glorificação de um personagem ou de um herói, esse negócio. E aqui, não. Aqui é meio que o ponto de vista de soldados rasos mesmo e ele só se ferra, coitado. O filme está na Netflix. Em 14º está um filme que ele quase não entrou, porque o lançamento dele estava previsto para o finalzinho de 2021, mesmo ano que chegou lá fora, né? Foi o lançamento oficial dele. Teve até cabine de imprensa em dezembro, mas aí resolveram adiar o lançamento dele dois meses. E o pessoal que foi na cabine ficou embargado, né? Isso quer dizer que a pessoa não pode falar do filme, não pode fazer crítica, não pode escrever nada sobre o filme, mesmo que lá fora já estava rolando torrent, já estava em aluguel digital. Um monte de gente que não tinha ido para a cabine, seja porque não foi convidado, seja porque não estava em grandes capitais. Já tinha visto o filme, já estava falando do filme nas redes sociais e a galera que foi na cabine estava embargada. Então, assim, gente, foi uma novela, mas no final ele chegou nos cinemas aqui em fevereiro. Então, por causa dessa novela, eu lembro que ele chegou nos cinemas em 2022 e botei aqui na minha lista, que é Spencer, a ficção histórica livremente baseada num recorte da vida da princesa Diana às vésperas do seu divórcio. Esse filme é muito bom. Eu estava real torcendo para a Kristen Stewart no Oscar, fiquei muito chateada que ela não conseguiu ganhar, mas não esperem que vai ser uma cinebiografia, igual ele foi vendido e anunciado. Spencer é um drama intimista que ele flerta com o terror psicológico e não tem muito compromisso com a realidade. E essa é a melhor parte, porque cinebiografia é muito chato. Gente, eu odeio cinebiografia. E aqui, como é meio que uma história livremente baseada num rolê e você toma liberdade e você sabe que aquilo não aconteceu, é uma grande fanfic, eu acho muito mais interessante. E assim, antes que me perguntem, falando aqui de cinebiografia, Elvis não entrou nessa lista. Não sei se ele entra na lista de decepções, que vai ser o próximo episódio, porque eu não esperava nada dele. E assim, foi divertido, mas eu continuo tipo... Ah, não fecha nem cheira para mim, sabe? Então meio que Elvis não se qualificou nem nos melhores nem nos piores do ano. Em décimo terceiro lugar, coloquei Aloners, que é um drama que chegou no meio do ano na MUBI, e resolvi contar como lançamento do ano, porque eu duvido que ele tenha sido lançado nos cinemas. Eu gostei muito dele, mas eu não consigo falar muito sobre o filme, porque ele não é um filme de acontecimentos, ele é sobre sensações. A gente vai acompanhar uma operadora de call center, que ela é muito solitária, mora sozinha, e ela está lidando com seus fantasmas internos, e tendo uma crise pessoal, quando ela descobre que o vizinho, que também mora sozinho, ele morreu e ficou morto muitos dias no apartamento, porque ninguém meio que deu a perda dele. Ainda mais que ela tem a impressão de ter visto ele todo dia de manhã, era tão mecânica a rotina dela, que ela jurava que ela estava vendo ele lá na porta dele de manhã, então ela começa a ter uma crise por causa disso. E acontecem várias coisas, mas não é um filme de coisas acontecendo, é um filme de reflexões e tal. Eu gostei muito dele, assim, de verdade, não tem muito o que falar. Eu falei no episódio 139, um pouco mais também, mas é isso, a Loners está no MUBI. Na posição número 12, tem a animação da Disney, a única que importa para mim do ano, eu não sei se é Disney, se é Pixar, não me importo mais nessa temporada do campeonato fazer de extinção, mas eu estou falando de Red Crescer é uma Fera. Também foi um filme que eu não estava dando nada e eu adorei, ele é fofo, ele é emocionante, nostálgico, da maneira certa, além do conflito dele ser sobre trauma geracional, que foi um tema meio que em alta, assim, nesse ano. Pelo menos no começo do ano, eu lembro de ter visto vários filmes, e vários filmes e séries e coisas com essa temática, assim, e depois eu não vi mais no segundo semestre. Que curioso, né? E ele também é dirigido por uma mulher, que ajudou as minhas metas, então, apenas sucessos. Em décimo primeiro lugar, A Doideira, que foi RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, um filme indiano que foi a sensação do mundinho cinéfilo esse ano. Foi a primeira obra de Tollywood que muita gente teve acesso, por conta dos vídeos que viraram memes, e é Tollywood, não é Bollywood, são coisas diferentes, é porque a Índia tem muitas línguas, né? E uma é de cada língua, enfim. São indústrias gigantescas que a gente não tem ideia, né? A história do filme é uma grande fanfic, fala sobre dois revolucionários da guerra de independência da Índia. São duas pessoas de verdade que existiram, que foram muito importantes para a história do país, mas eles nunca se conheceram. Estava cada um num canto do país, mas ambos deram uma sumida nos anos, porque, né, quando você é revolucionário, às vezes você é procurado, às vezes você precisa sumir. Então, eles sumiram, assim, tem alguns anos que não tem registro do que aconteceu com eles, e o filme meio que imagina esse gap, né? Esse vácuo de informação como se eles tivessem se conhecidos, virado besties, aprendidos um com o outro, depois cada um foi para o canto, porque eles tinham modos de operar muito parecidos. Mas, assim, é um filme que você precisa estar no humor para assistir, porque ele é extremamente exagerado. Ele tem aquelas cenas de ação enormes e absurdas, e seu pai vai falar e falar Tudo mentira isso aí. Olha, olha que absurdo! O cara pegou uma moto e arremessou a moto do outro cara. Porque, assim, essa é uma cena. Então, assim, você tem que ter uma vibe para apreciar essa grande obra do audiovisual. Eu acho o máximo que o filme começa com uma nota falando que nenhum animal foi machucado nas gravações, o que sempre é ótimo, e que os animais são feitos de computação gráfica. E, assim, a primeira cena com um animal, você já consegue ver que o animal é computação gráfica, mas isso não é um problema. Isso só adiciona para a estética do filme. Então, assim, gente, é excelente. Foram as três horas mais rápidas do meu ano. Eu assisti muitos filmes de três horas esse ano, e essa, com certeza, foi a que passou mais rápido, né? Não sei se comentei, mas a RRR está disponível na Netflix com o selo de original. Já chegamos no top 10, estamos aqui na reta final do episódio. O próximo filme é o japonês Drive My Car, que venceu o Oscar de filme estrangeiro. Eu assisti no começo do ano. Eu lembro de ter ficado bem impactada. Eu lembro que demora 40 minutos para subir os créditos, assim como a RRR, mas aqui você sente o tempo. A RRR é loucura. Quando você vê, passou três horas aqui. São três horas que parecem um pouco mais, mas é o conceito do filme. Drive My Car sobre luto é sobre se perdoar, é sobre se encontrar, é sobre encontrar uma nova motivação na sua vida depois de uma grande perda, sobre todas essas coisas. Ele é excelente, mas também é parado, como eu já disse, não é para qualquer um, é de nicho, e ele está disponível no MUBI. Em nono lugar, é um filme que chegou muito timidamente aqui no Brasil. Eu assisti ele no My French Festival, que é um festival anual de cinema francês, gratuito inclusive, gente, fiquem de olho, que já já acho que está chegando a edição 2023 dele. Então, eu assisti esse filme nesse festival, e depois ele só ficou disponível por aluguel digital aqui, que é O Céu de Alice. Ele é um filme francês, que se passa no Líbano, é sobre uma imigrante francesa no Líbano, construindo uma família. Ele me lembra muito Amélie Paulin, porque ele tem um tom bem lúdico, tem umas sequências animadas, umas coisas bem fofas, mas ao mesmo tempo ele é melancólico, porque ele acaba sendo sobre relações familiares num país que está à beira da guerra. Eu gostei bastante desse mix de sentimentos, foi um filme que se manteve constante, numa posição alta do meu ranking, que eu vi ele em janeiro ou fevereiro, eu não lembro agora, ele sempre ficou bem alto assim. Então, fica aí a recomendação se vocês tiverem a oportunidade de assistir O Céu de Alice. Em oitavo lugar ficou O Pinóquio do Doutor. Eu gosto muito do trabalho do diretor, mas eu nunca fui fã do boneco de madeira, então eu fui ver meio assim, né? Tipo, ai, será? Já teve um filme do Pinóquio esse ano que eu nem tive coragem de ver, aquele live action da Disney. E no final eu gostei bastante do filme, gostei bastante do filme. Então, em oitavo lugar no meu ranking, o filme é lindo, 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 é stop motion, gente, as criaturas, eu amo as criaturas do Doutoro. E ele tem uma mensagem bacana, sabe? Ele tem uma carga dramática toda especial e eu gostei bastante. Mas assim, eu tenho um parênteses, que é um elemento que é usado na narrativa, que ele desperta alguns gatilhos em mim. Mas é uma coisa boba. Não é boba pra mim, mas pros outros pode parecer bobo, eu não vou falar o que é, eu vou manter esse mistério da minha identidade. Mas teve um momento que eu pensei em largar do filme, porque tá difícil pra mim, mas ainda bem que eu continue, porque, que nem eu falei, ele é lindo, 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 e tá direto na Netflix, então tá super fácil de ver. Em sétimo lugar, também temos uma animação, que é um documentário animado. Pois é, eu não tava botando muita fé, porque eu não sou muito fã de documentários, né? Já falei aqui várias vezes. Mas eu adorei esse aqui, que é o Flea, Nenhum Lugar Pra Chamar de Lar. Ele foi um dos filmes da temporada passada de premiações, ele só chegou esse ano no Brasil, 2022 no caso, né? E ele conta a história de um imigrante afegão gay que se refugiu na Dinamarca. E a animação aqui, ela só acrescenta principalmente quando ele tá narrando a história dele, aí que a memória se mistura com memória que ele não lembra direito, e com trauma, e o traço da animação vai mudando, né? Pra mostrar essa diferença de narrativa. Eu achei muito bom, muito bom mesmo. E pena que só tem pra aluguel digital, né? Por enquanto. Em sexto lugar, um filme pras doidinhas de plantão. A Pior Pessoa do Mundo também foi destaque na temporada de premiações de 2022, e ele era um dos meus favoritos. Ele era meu favorito na categoria de filme internacional, e no geral, ele foi indicado pra roteiro também, acho que roteiro original. Eu tava muito torcendo pra ele, mas, né, não ganhou nada. Ele é um filme norueguês, é um come a fade, de uma jovem adulta que não sabe muito bem o que ela quer da vida, qual que é o propósito dela, e a gente vai acompanhar a moça por uns quatro anos, se não me engano. Eu amo filme de gente perdida, principalmente filme de mulheres perdidas, porque eu consigo me reconhecer em muitos aspectos. E o filme ainda termina com uma versão gringa de Águas de Março, sabe? Ele é excelente, eu gostei muito dele, e também é uma pena que só tenha pra aluguel digital. Começando o top 5 com mais um filme do primeiro semestre do ano passado, que se manteve constante também em posições altas do meu ranking, que é o maior filme de boneco que em 2022 nos presentes show, The Batman. Eu começo falando inglês e termino falando Batman, né? Enfim. Eu sempre botei fé no Robert Pattinson como um bom Batman, e como é gostoso estar correta. Eu amei o Batman Emo, eu amei esse ar no ar, eu amei o Batman Detetive, errando porque ele tá começando, todo mundo pode errar, né? O único defeito também é a duração. Ele também tem 3 horas, ele também não precisava ter 3 horas, podia ter 2 horas e meia, sabe? Enfim. O The Batman tá disponível no HBO Max. Em quarto lugar também ficou outro filme que eu vi no cinema, The Batman, eu vi no cinema. A Mulher Rei, eu também vi no cinema, eu só fui 4 vezes no cinema esse ano, e... É, e todos... Não, eu fui 5 vezes que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não entrou no ranking. Foi legal a experiência, o pessoal massacra o filme, mas eu não acho que ele é tão ruim assim, eu acho que ele é... Ok. Mas enfim, não tô falando de Doutor Estranho agora, eu tô falando de A Mulher Rei. Foi uma grata surpresa, ele é um épico histórico, com bastante ação, ele conta a história, mais ou menos, da tribo de mulheres guerreiras que foram a inspiração pra Zora Milaje no Pantera Negra. E como é baseado em fatos reais, uma galera tentou cancelar o filme porque ele não é 100% fiel, mas tipo, gente, nada é 100% fiel a nada. Assim, filme histórico tende a criar coisas diferentes, seja pra passar pano pra algumas coisas, seja pra deixar a história um pouco mais atrativa. É interessante a gente ter esses filmes pra gente ir atrás das coisas que inspiraram e entender como as coisas aconteceram, sabe? Porque assim, o pessoal reclama desse filme que é um filme com representatividade muito grande, né? O elenco é basicamente 95% negro e é engraçado, né? Que esse filme é cancelado, mas outros filmes que veem, assim, também não estão 100% fiéis, mas quando são protagonizados por brancos não tem essa mesma comoção de tipo, ai, não, não foi assim que aconteceu, tá errado, não vamos ver esse filme. Então, né, gente, vamos com calma nisso aí, né? Mas, enfim, Mulher Rei é um filme muito bom, ele flerta com o melodrama numas horas, mas eu não acho que isso é ruim, ele tem uns atores gringos fazendo papel de brasileiro com sotaque português bem bizarro, essa parte eu achei meio ruim, né? Então, no geral, o saldo é positivo, né? Tem só esse momento dos gringos esquisito que dá um estranhamento, é até legenda, porque você tá falando português de Portugal, sabe? É esquisito. Mas, enfim, Mulher Rei eu achava que tava no Prime Vídeo, mas, na verdade, ele tá na loja do Prime Vídeo pra você alugar. Então, tomem cuidado pra clicar, não clica no botão errado. Em terceiro lugar, ficou Glass Onion, a continuação de Entre Facas e Segredos. Quem traduziu o título claramente não imaginava que teria continuação. Eu acho que nem o Ryan Johnson sabia, imaginava que poderia ter continuação quando lançou o filme, né? Porque é um filme super despretensioso, que eu não sei se vocês... Ah, eu não tinha podcast na época, mas no final de 2019, eu só falava de Entre Facas e Segredos com todo mundo que eu conhecia pra ir assistir. Então, eu fiquei muito feliz com o sucesso, com o reconhecimento desse ótimo filme de mistério e digo que não me decepcionei com Glass Onion. Assim, ele não é melhor do que Entre Facas e Segredos, ele repete algumas fórmulas de sucesso, né? Mas, assim, não precisa ver na ordem. Se você nunca viu Entre Facas e Segredos, você pode ver Glass Onion, que você vai entender, são histórias separadas. a única coisa que eles têm em comum é um personagem que é o detetive, que ambos são mistérios que são solucionados pelo mesmo detetive, mas não importa a ordem que você vê, porque uma coisa não influencia na outra. Então, se você vê Glass Onion antes de Entre Facas e Segredos, é capaz de você gostar mais de Glass Onion, porque é o primeiro que você viu, primeira vez que você viu essa fórmula. Mas, mesmo assim, Glass Onion foi divertidíssimo, porque ele pegou algumas coisas e exagerou ainda mais. mas a parte do humor que já existe no Entre Facas e Segredos é que está, assim, completamente extrapolada, a Sat já está ainda mais afiada, eu adorei, foram duas horas e pouquinho que eu também não vi passar, me divertir do começo até o fim. Gostei muito de Glass Onion, tanto que está aqui tão alto no meu ranking. Esse, Glass Onion também é um filme que está na Netflix. Em segundo lugar, Pequena Mamãe. Ele chegou no Prêmio Vídeo em 2022, antes eu acho que ele só tinha passado brevemente em alguns festivais, então eu vou contar como um filme de 2022, porque eu amei esse filme. Eu até fiz um episódio só sobre ele, que é o 115, então eu quero botar ele no meu favorito do ano, então esse é o meu podcast com as minhas regras. Pequena Mamãe é uma história de uma menina que ela está passando por um período de luto e ela está na casa da avó dela e no quintal, assim, tem uma floresta e ela vai lá e acaba encontrando uma outra menina da idade dela e as duas se tornam amigas, mas tem um plot twist que meio que envolve a viagem no tempo, mas assim, não é um negócio que tem explicação, é um realismo mágico, é um negócio que acontece, tem um pezinho na fantasia e acontece, não tem explicação, mas não importa a explicação e é lindo, é lindo, é contemplativo ao mesmo tempo que ele é breve, eu acho que ele tem 70 minutos, ele é muito curto e ele aproveita cada minuto da duração dele para contar com eficiência essa história, não sendo rápido demais, mas também não sendo demorado demais, ele tem a contemplação no jeito certo e eu recomendo muito, ele está no Prime Video, assistam Pequena Mamãe. E depois assistam tudo o que a Selene Siamma fez, porque ela é uma das minhas diretoras favoritas da atualidade. E o grande favorito meu, entre os lançamentos de 2022, foi também o grande favorito do mundinho cinéfilo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu esbocei o episódio sobre ele, mas eu só queria produzir ele de fato quando o filme estivesse em algum streaming, tivesse um acesso mais fácil e até agora só está no aluguel digital mesmo. Eu queria ter visto ele no cinema, mas ele não chegou em Bauru, eu estou revoltada até hoje, o lançamento dele foi em junho e até agora não cabe na minha cabeça isso, quer dizer, cabe quando você entende o drama da distribuição e tal, mas enfim, eu ainda fico chateada. O filme não inventa roda, mas ele tem muitos retalhos e conceitos de ficção científica e referências às outras obras e acaba criando uma obra que é tão original e tão refrescante de ver no cinema contemporâneo. Ele é um filme independente, ele tem um pouco da estética do filme independente, você percebe que ele não tem um orçamento bilionário, multimilionário, mas ele usa muito bem os recursos que ele tem para contar uma história, ele vai lidar com traumas direcionais também, um grande tema das obras, ele tem espaço para reflexão, para contemplação, para ação, assim para tudo, ele transita entre gêneros de um jeito muito natural e o ideal e o ideal é assistir ele sabendo o mínimo possível, porque parte da diversão é justamente não saber para onde a história vai te levar, então eu não vou falar muito dele sobre aqui, talvez eu faça um episódio sobre ele que aí eu faça com uma parte falando muito por cima, aí dando uma breve sinopse e depois falando com spoilers, foi assim que eu estruturei o episódio, mas ele nunca viu a luz do dia, enfim, bom gente, esse foi o meu top 20 lançamentos de 2022, espero que não tenha demorado muito, eu estou sentindo que eu estou aqui faz muito tempo, sigam a gente nas redes, o nosso Instagram é arroba filme.da.semana, a gente tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedassemana arroba gmail.com, onde você pode enviar qualquer tipo de feedback, conversar com a gente e esse e-mail também é uma chave pix, caso queiram fazer contribuições com o nosso trabalho e semana que vem então vamos ter o episódio com as decepções de 2022 e depois vamos ter o episódio com as séries de 2022 e daí encerramos a parte de retrospectiva e vamos para o conteúdo do ano novo e da nova, então essa é a programação por enquanto e até mais, tchau, tchau.